Posso te mostrar um vídeo assustador? Esse vídeo é na verdade em uma igreja. O vídeo se chama Padre ouve gritos em uma missa. E depois que isso aconteceu, eles tiveram que diminuir a duração da missa porque ficaram preocupados. Existem pessoas que acham que rolou alguma coisa sobrenatural, principalmente demoníaco, já que ele estava no meio da missa. Outras pessoas acreditam que pode ter sido uma mulher realmente pedindo ajuda. O que vocês acham?